Hoje a seleção brasileira treinou no estádio Luznik em Moscou, que será o palco da final da Copa do Mundo deste ano e do amistoso de amanhã diante da Rússia. Por isso, vamos agora para o velho continente. Jonas Campos e José Paz estão na Bélgica preparando um material muito bacana para o projeto Outro Lado da Bola. Estão também ligados na seleção do técnico Tite e tem todas as informações. Roda! Oi, Michele! Muito boa noite para vocês aí no Brasil. Nós falamos novamente aqui de Bruxelas, na Bélgica, passando um friozinho danado e quem também certamente está passando frio é a seleção brasileira que hoje fez a última atividade antes do amistoso de amanhã sexta-feira contra a Rússia em Moscou e o técnico Tite promoveu mudanças na equipe titular, José Paz. É isso aí, Jonas. Foram três mudanças promovidas pelo técnico Tite. A entrada do zagueiro Thiago Silva no lugar de Marquinhos, William entrando na vaga de Renato Augusto no meio campo e o Douglas Costa vai fazer a função do lesionado Neymar. Com certeza, com isso, a seleção brasileira vai para esse jogo com o Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, William, Paulinho, Felipe Coutinho e Douglas Costa e lá na frente, Gabriel Jesus. Primeiro que o Neymar é insubstituível pelo alto nível e pela qualidade que tem, pelo top 3 que é. Esse é um fato. E o Douglas Costa não vai substituir o Neymar. O Douglas Costa vai ser o Douglas Costa. E aí está ao lado, inclusive, linkando com a pergunta anterior da capitania, a gente tem que assumir uma responsabilidade enquanto equipe ser forte. Quando tu fala, né, capitão da seleção brasileira, tu já, só essa frase já demonstra um pouco da importância que isso significa, né, para um atleta, para um jogador. Nós trabalhamos muito forte para chegar nesse momento e estou muito honrado com isso. Se na seleção brasileira está tudo ok, tudo belezinha, aqui na Bélgica andam reclamando bastante da Federação Belga de Futebol, né, Jonas? Exatamente, Zé. Muita crítica em cima do amistoso entre a Bélgica e a Arábia Saudita, porque aqui consideram a Arábia Saudita um adversário muito fraco, adversário de baixa expressão. Então, enquanto a seleção brasileira enfrentará a Rússia e a Alemanha, a poderosa Alemanha, aqui na Bélgica a seleção da casa enfrenta a fraca Arábia Saudita e isso tem sido motivo de muita crítica. É verdade. O jornal A Última Hora, aqui de Bruxelas, estampou uma notícia dizendo que o estádio Rei Balduino, que vai receber esse jogo entre Bélgica e a Arábia Saudita, não vai ter capacidade máxima de ingressos vendidos. Apenas 20 mil lugares estarão ocupados, o estádio vai estar, então, parcialmente vazio e isso vem recebendo imensas críticas aqui na Bélgica, todo mundo reclamando bastante. A galera queria realmente ver o estádio cheio para apoiar uma seleção que é uma das favoritas para ganhar a Copa, né, Jonas? Exatamente. Importante ressaltar que o pessoal aqui está empolgadíssimo com a Copa do Mundo, com a própria seleção da Bélgica. Inclusive, admiram demais o futebol brasileiro. Muitos colocam a nossa seleção como a grande favorita à conquista da Copa do Mundo, mas para esse amistoso em si da próxima terça-feira, o pessoal não está muito empolgado. A gente vai acompanhando tudo por aqui e volta muito em breve no Gazeta Esportiva, tá bom? Um abraço. Au revoir. Veja só, a seleção brasileira realmente ainda não causa mais o mesmo reboliço do passado, não tem o mesmo prestígio do passado, mas enfim, é um teste importante contra a Rússia. Não tem como falar de seleção brasileira sem descer o pau nesse nosso calendário. A incompetência é gigantesca. Por quê? Por que foi criada a data FIFA? Justamente para que as seleções não prejudiquem os clubes que pagam os salários dos atletas. Então é injusto um clube investir milhões em determinados jogadores e na hora da decisão ou de uma rodada não poder contar com eles. O que vai acontecer aqui no Campeonato Paulista? Corinthians não vai ter Fagner, São Paulo não vai ter Rodrigo Caio, não vai ter Cueva, o Palmeiras não vai ter o Borja, que é o artilheiro do time. Ou seja, é uma incompetência que felizmente não está afetando a seleção brasileira. Que o Tite está acima dessa incompetência generalizada que vem, que está lá na CBF. Então, apesar dessa incompetência toda, ele está conseguindo dar uma cara de time. Eu sei que o Messi gosta muito dessa seleção. Eu acho um bom conjunto, mas longe de ser aquelas seleções do passado, que realmente, sabe, você empolgava e apostava todas as fichas. Vamos ver. Aqui na América do Sul, sob o comando do Tite, a seleção brilhou de maneira assustadora. Contra times europeus é que a gente vai ver agora. Contra a Inglaterra, penou para pegar o time em reserva. Contra a Rússia e a Alemanha. São dois testes, principalmente a Alemanha, que vão mostrar em que estágio realmente encontra-se a seleção brasileira. Esse negócio de Copa do Mundo, o que vai valer é lá, naquele momento. Se futebol é momento, ele é muito mais durante uma Copa do Mundo. Que é matar, mata. E aí você não sabe o que é o jeito que se machuca no treino. Emerson, lembra-se? Sim. Véspera da Copa, ele era titular da seleção, volante, Emerson lá do Grêmio e tal. Se machucou no rachão e não pôde disputar a Copa. E assim acontece com muita frequência. Vale esse jogo contra a União Soviética e contra a Alemanha para medir realmente a tal da Neymar dependência. O quanto significa o Neymar para esse tipo? Porque o Neymar é muito bom jogador. Mas muito bom jogador. E não tem nenhum no grupo, né? Que se equivale. Não tem, não tem. Não tem. E ele é um jogador decisivo e seria em qualquer outra seleção do mundo. Agora, eu estou meio cabreiro com essa definição do Felipe Coutinho e do William. É um posicionamento. Eu estou ouvindo por aí que a armação seria Casimeiro, Paulinho e Coutinho. William, Gabriel Jesus e Douglas Costa. Com o Renato Augusto dançando nesse time. Não, o Renato Augusto está fora. Então, a gente está falando, fora desse time. No caso aí, eu acho o seguinte. O Coutinho mais à frente e o William fazendo no meio de campo. Porque o William é mais ágil, é mais armador, é mais combativo do que o Coutinho. E, portanto, está em uma fase esplendorosa. Então, seria mais justificável colocá-lo ali no meio e o Coutinho mais à frente, onde ele pode fazer aquela jogadinha dele e cortar por dentro, bater e tal. E, portanto, está em uma fase esplendorosa.